Mostrar mais um empreendimento aqui que a Imobiliária Nosso Teto está divulgando e está fazendo essa representação, que é o Portal do Horto. A gente já mostrou ele outras vezes para você e eu sempre admiro demais, porque tem várias vantagens. Primeiro, a localização que é excelente, o tamanho que é sensacional e tem uma outra vantagem que eu acho incrível, que é que está pronto, né Marcelo? Sem dúvida. A pessoa já pode, aprovado o financiamento, assinando o contrato, a gente já entrega a chave imediatamente. Então, essa é uma das vantagens do Portal do Horto. O tamanho, né? Tamanho, 58 metros, dois dormitórios, banheiro, lavanderia, cozinha enorme, uma vaga de garagem, você está vendo um apartamento muito bom, por 150 mil reais, um preço excelente para o mercado nosso. Tem muito apartamento na planta, porque você sabe que quando você compra na planta, você compra mais em conta, tem muito apartamento na planta, menor que esse, em localização que não é boa, que não é esse preço, né Marcelo? É, isso aqui é um negócio espetacular. A pessoa tem que vir aqui, conhecer o apartamento. As pessoas que a gente traz aqui, a maioria está comprando. Então, só se o financiamento não der certo. Tem toda a possibilidade, é Minha Casa Minha Vida, então o negócio está indo bem. Gente, corre, tá? Não deixa para a última hora não, tem 30 unidades prontas, então reserva o seu. Ai, adoro falar de coisa boa. Passe o contato para a gente, Marcelo. Amobiliário é nosso teto, Rua Dom Barreto, 1263, telefone 3873-1222 ou pelo site. Aproveita.